E aí, galera, beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos iniciando mais um episódio aqui no Granja Guará. Mapa, mano, muito top aí que eu e o Fernandão a gente tá jogando. Eu e o Fernandão e o Ryan, na verdade. É que o Ryan não entra à noite, mano, mas tamo aí, velho. Fernandão, como é que você tá, cara? Ah, mano, tamo bem, né, Murilo? Agora tamo de pé na patroa, que o inverno foi a melhor época do ano pra nós, cara. Pois é, mano. Falaram que a gente ia falir aqui no inverno, mano. Enfim, chupa que a gente não faliu e a gente tá com grana, mano. Graças a Deus, cara, que a gente tá bem. Galera, vamos lá, mano. Vou atualizar vocês sobre as mudanças que ocorreram aqui na Fazenda, né? Que a gente fez bastante live hoje aí. Se você tá perdendo as lives, meu amigo, pega o link aí na descrição. Segue a gente lá na The Live, cara. Tá rolando live todos os dias. A gente tá em maratona até quarta-feira aqui. Então, mano, lives lá da tarde, lives lá da noite. O bagulho tá doido, mano. Segue a gente lá, cara. Só você clicar no link que você já vai cair direto lá. O canal do Fernandão também tá aí na descrição. A gente tá gravando essa série em conjunto. Então, mano, tem quatro vídeos todos os dias aqui pra vocês estarem curtindo. E logo mais, galera, a gente tá montando um plano de soltar três vídeos por dia aqui na TG. Que o bagulho vai ser louco até dezembro, mano. Vai ser, mano, demais, né? Ah, mano. Vai ser show de bola, rapaziada. Vai ficar contente, hein? Mas vamos lá, galera, mano. Vou mostrar pra vocês o que mudou aqui na Fazenda desde o último episódio. Primeira coisa. Nossas vaquinhas estão produzindo leite. Isso significa que elas se reproduziram, cara. Mano, a gente tá cheio de bezerro aqui na Fazenda. Olha isso aqui, galera. Um bezerro. Cadê? Lá embaixo tem mais. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bezerros. Já temos o Fernandão e ainda tem pra nascer, cara. E ainda tem bezerro pra nascer. Ó, vai nascer um agora. Um, dois, três, quatro, cinco, mais cinco bezerros ainda pra nascer, Fernandão. O cara tem muito bezerro, velho. Outra coisa que a gente fez. Fala uma parada. Fala aí. Eu acho que os bezerros não contam ali no número total. Conta sim, pô. Quarenta, mano. Mas tá quarenta e... Mas é porque a gente já vendeu, mano. Ah, tá. Lembra que ele não subtrai. Ah, tá. Então, galera, falando nisso aqui, ó, o Fernandão falou uma coisa aí, né, que já deu spoiler pra vocês. Nós vendemos os Red Angus e os Red Black, né, o Black Angus lá, que a gente chamava lá, que a gente apelidou carinhosamente. Nós acabamos os vendendo pra fazer alguns investimentos. Um deles foi esse mixer aqui. Nós compramos um mixer de ração total. Agora ficou top, cara. A ração total dura um pouquinho mais, não é muita coisa. Porém, ela aumenta muito a saúde do animal, cara. Isso é legal porque aí a gente pode cortar a palha, cara, que a gente dá aqui, pra ele produzir adubo e não estrume, mano. Porque a gente já tá cheio de estrume e a gente tá precisando de adubo agora pra soltar na fábrica de fertilizantes, né, que agora a gente tem um ponto de venda de fertilizantes. Isso aqui é bem bacana. Nós podemos pegar o fertilizante químico em si e vender. Preço não é igual o que a gente comprar na loja, mas é um bom valor, né, final de oito, centão, cara, por tonelada, mano, tá justo na cara. É ótimo. Quem sabe, mas pega tanto e por lá de grande demanda, vai saber. É, vai saber, né, mano. Não é de se duvidar. Outra coisa, escolhemos a veia do nosso Campo 23, colhemos lá, fizemos palha, cara, tá armazenada aqui dentro do barracão, ó. Foi bastante coisa que a gente fez, hein, mano. Caraca, velho. Vai vendo. Fizemos bastante coisa, mano. Sim, tem 32 milímetros de palha aqui, um pouquinho mais que 32, eu arreguei de carregar o resto lá, mano, desisti, mano, que dá muito trabalho. A gente tá carregando tudo no FL, galera. Tá pedrada, ó, lá. Ah, ele não mostra, não. Caraca, o solo tá seco, hein, doido. Quanto que tá? 11% de umidade, mano. E choveu pra caramba, cara. É, porque choveu, mano. Caraca, mano, mas tá certo, velho. E a melhor das novidades pra vocês que a gente vai trazer aqui é que nós fizemos um novo arrendamento. Nós arrendamos esse campo aqui da frente, pagamos acho que 5 milão de arrendamento nele, que é ridiculamente barato. Não foi arrendado ainda não, mano. Não arrendou não? Ah, agora eu vou arrendar, já que tu falou, vou tá arrendando aqui. Ah, mano, arrenda o bicho aí, doido. Achei que já tava arrendado já, cara. Aí, bom, pronto, mano. Já tem mais um terreno, velho. 4,900, bom, tá arrendando. Aí, pronto. Só que esse terreno tem um problema, Fernandão. Vamos. Ele tá precisando de aradura, cara. É, sério? Sério, mano. É só aradura. O calcário eu acho que tá de boa. Aqui não tem problema, nós pegamos as duas gradionas e... Exatamente, cara. Faz o seguinte, você quer ir de BH ou você quer ir de MF, mano? Mano, tu que escolhe, mano. Tu que... Ah, mano, eu vou de BH, vai, cara. Eu vou de BH. Só porque você falou, tu que escolhe aí, mano. Então, deixa eu pegar aqui nossas grades, galera. Qual que é a mais pesada? É a... E a GTRC ou a outra, cara? A outra é 18x26, mano. É 18x28, né? 18x28, acho que é você. Eu acho que essa Lizard aqui é a mais pesada, mano. Ela é mais largona, cara. Bom, aparentemente os discos são do mesmo tamanho, cara. Não são? Luiz. Acho que são, né? Ai, 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 ai eu tô dirigindo, velho. Nossa, Fernandão, do céu, calma aí, mano. Não, não, pera aí, você tá fazendo cagado dele. Hã? Tem que mudar o pneu lá, pô. Sim, sim, já vou mudar. Só tirar aqui da garagem. Ah, entendi, cara. Você já quer ir tudo junto, mano. Os discos da sua são diferentes do da minha. Eu vou tentar puxar aqui, cara. Se eu ver que tá muito leve e você ver que tá muito pesado, a gente inverte aí, que eu não me lembro bem qual que era... Qual que era, tipo... Qual que era de qual aí, cara? Ô, louco, mano. Ô, esse Massi 4292 com o pneu larguinho assim, mano. E pesinho é bonito, né, cara? Gabonete, gabonete. Ah, louco, gabinadinho ainda. Olha que coisa linda, galera. Top demais, mano. Vamos embora, cara. Mas vamos pegar um do lado do outro, um em cima aí? Como é que vai ser, mano? O quê? Um de cada canto? Mano, juntar aqui, velho, a gente vai fazendo o quadro bonitinho, então? Deixa eu ver se não vai... Tá. Tá desativada a criação de campo pra não dar merda. É, é, mano. Não que eu não queria abentar esse campo aqui, né? Porque o negócio tá bem feio, cara. Ué, peraí. Tá baixando? Bora. Ah, tá puxando de bambra, não? Tá? Tá indo suave, hein, mano? Tá. Fechou, cara. Aqui também tá. Caraca, minha gradinha tá meio pequena, mano. Acho que dá pra botar um negócio um pouco maior aqui nesse... Nesse PH. As duas são quase o mesmo tamanho, velho. Sim, sim, cara. É, a gente tem duas pequenas, né, galera? Mas duas pequenas viram a grande, né, mano? Tem que considerar por esse ponto de vista aí, né? O que já ajuda. Rapidão, cara. Eu e o Fernandão fazemos esse serviço. Essa área aqui é pequena. Tem o quê? Um hectare aqui, né? É, acho que é... É... Um hectare. É um hectare, né? Ô, Fernandão, peraí, mano. Você consegue trabalhar, né? Que eu quero mostrar um negócio pra galera que eu esqueci, cara. Contigo. Vai lá, mano. Você tá bom. Eu já volto aqui pra gente sentar o aço aqui no BHzão, mano. Outra coisa que a gente fez aqui, que é legal, mano, que vocês vão curtir aí. A gente vai trabalhar com silagem, Fernandão, mano. Botou o seu trancheiro e eu nem tinha visto. Coloquei, você não tinha visto? Não, cara? Não. Cara, que bonitinho, mano. Então, galera. Silagem é o negócio mais caro de todos pra alimentar as vacas, né? Então, cara, dá pra fazer de grama. Eu falei, mano, peraí, vamos resolver esse pepino aqui, mano. Fizemos esse campo inteiro de grama. A gente tirou a roça lá. Agora ele é de grama de ponta a ponta. E eu coloquei um silo trincheira do pequeno aqui, que ele custava baratinho. Acho que 15 mil. Eu acabei colocando ele aqui, né? Ele coube aqui, ficou bom. Dá pra entrar com o trator por aqui, cara. Sair com ele aqui pela frente, mano. Nossa, dá pra dar pirueta, mano. Dá pra você fazer tudo que você imaginar aqui dentro, cara. E com a grama, além de conseguir o feno, a gente também consegue a parte da silagem, mano. Tudo que a gente precisa pra ração misto total e, entre aspas, de graça, né, cara? Tudo nosso, Fernandão. Sim. Aí é bom, hein, mano? Porque o silagem é caro pra comprar, hein? Tá louco, bicho. Pois é, o silagem é caro, mano. É o mais caro, né? É 2.200, 4 mil litros, cara. Agora, agora, com a nossa plantar um milizinho pra silagem aí, vai dar uma ajuda na fazenda. Milho não precisa plantar milho, não dá pra fazer com grama, né? É, a intenção é a gente fazer com grama. Porque se a gente for plantar milho pra silagem, precisamos de equipamento, né? Pra colher, cara. Sim. Uma nogueira, mano. Não que não seja uma boa ideia, né, cara? É uma boa, mano. Pior que eu acho que esse milho pra silagem dá pra vender, tipo, só o restolho dele. Não precisa vender a silagem, sim. Você já viu o preço dele, cara? Cara, pelo que o Luan comentou, ele não fica seco, não, mano. Não tem como colher com a coletadeira. Mas você faz o restolho, pô. Ah, é verdade. Em vez de fermentar ele, você só não fermenta ele, saca? Sim. Faz sentido, mano. Pode ser, né, mano? Bom, o Luan geralmente viu nossos vídeos. Luazão, deixa nos comentários aí, cara. Como é que a gente faz pra pegar, por exemplo, esse preço aqui desse milho pra silagem, cara? Que seria o corn 2 aqui. Cadê ele? Ah, eu não achei, mano. Ah, aqui, ó. Tá aqui, o bichão, ó. Ele paga 1.005, galera. Só que a gente não sabe, não tem ideia muito bem de como é que faz pra vender. Porque se a gente fermentar, ele vai virar silagem. A gente vai vender ele com preço de silagem mesmo, não? Eu acho que sim, mano. Então, em tese, é isso que vai acontecer, né, cara? A gente tá preparando o solo aqui, galera. Meio que correndo, 5 da tarde, com o tempo parado. Porque, se você reparar bem, a gente tá no fim do inverno, né? Dia 8, cara. E no começo da primavera, primeiro dia da primavera, é o dia em que nós vamos iniciar o nosso plantio de soja. A gente vai plantar soja em todos os nossos campos, cara. Na verdade, a gente precisa dar uma olhada na prisão no tempo, né, Fernando, mano? É, verdade. Não precisa ser assim, cara. Precisa chover. Mas, ó, tem previsão de chuva pra terça, quarta e quinta, cara. Então, acho que dá pra gente plantar, talvez, até no pó na segunda. E, mano, sapecar, plantadeira na segunda e terça-feira, cara. Opa! Que a gente vai levar o dia pra plantar, mano. Ah, tô esquecido de mostrar uma novidade. O quê, cara? Ah, a sapeca de semente, que foi feita de semente. Ah, mano, caramba, Fernando, poxa, esqueci desse detalhe, mano. A gente produziu semente, galera. Olha só, mano, a venda é pra produzir uma sementezinha. Basicamente, nossa fazenda é super autossuficiente, cara. A gente produz semente, produz adubo. Pronto. Só falta herbicida, que daí dá um pouquinho mais complicado. É, herbicida é meio... Aí a porca torce o rabo ali, viu, Dudu? Fala pra você, cara. É meio bronca, viu, Dudu? Mas quem sabe um dia, mano. Não, pô, não é nada que a gente não possa fazer, viu, Fernando? Fala pra você, cara. Exato. Logo menos a gente... A gente consegue produzir herbicida. É que herbicida não é somente uma fábrica só de herbicida, né? Precisa dos compostos dele. Precisa da ureia, mano, do ácido acético ali, tudo mais. Cara, é meio tempo, né? Bastante coisa que precisa ter, né? Sim, sim, cara. Não é fácil, mano. Vou falar pra você, que se eu tivesse um GPS, minha cerveciinha ia mais, viu, cara? Não, tipo, cara. Eu abro um taíno aqui no meio, mano. Eu tô full torto aqui, mano. Mano, aproveitando metade da mini globo aqui, velho. Da mini globo. É, pô, tá tenso. É pequenininho o negócio, velho. O cara plantou uma canolinha aqui, velho. Pra esse cara, deve ter ganhado dinheiro com a canola, hein? Deve. Então, galera. É, na verdade, que talvez a gente pode estar sendo um pouco meio teimoso aqui no farmizão que tá mandando soja e milho, assim, cara. Talvez a gente não esteja aproveitando a melhor opção. Pelo seguinte motivo, cara. É, o Seasons desse mapa, mano, ele é um Seasons do mapa dele mesmo, que o pessoal fez. O Luanzão, acho que é o Luanzão que bola essa parada aí. Que é o Seasons da região dele no Rio Grande do Sul, cara. Então, ele basicamente é igual. Tipo, chove tantos milímetros no verão, tantos no inverno, tantos na primavera, cara. E eu e o Fernando, a gente tava reparando, cara, que inverno, mano. É uma época muito boa de chuva e as culturas de inverno aqui podem se sair muito bem plantando. Ou seja, cara, então as culturas de inverno seriam trigo, aveia, cevada. O que mais? Canola. Canola. Então, essas seriam as culturas interessantes pra gente tá trabalhando aqui, cara. Não seria uma opção ruim, não, viu, doido? Verdade, mano. Aí, no verão, ficaria meio em pouso o campo. Não sei, cara. Talvez, velho. Dá pra ver o que dá pra plantar, mano. É. Tipo, do verão pra frente, que a gente vai pegar metade do verão, né, cara. Só já é bom que se a gente plantar no começo da primavera, a gente pega o pressão top dela, né? Sim. Essa é a vantagem, cara. Você vai até ver aqui, Fernando. Vou fazer um estudo, cara. Se a gente vier aqui, galera, a gente tem a tabela de preços, mano. Se a gente sair daqui, vamos vir pra cá. A gente vai sair de uma cultura de inverno, né? A gente vai plantar pro verão. Calma aí, deixa eu chegar aqui no fundo que eu já paro. Aí, se tivesse um GPS aqui, mano. Tá vendo sozinho, velho. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos fazer um leve estudo dos cígnios aqui, mano. Um monte extremamente interessante, galera. Muito bom mesmo, cara. Nós vamos vir aqui. Tecnicamente, a gente vai plantar no verão, né, Fernando? Pra plantar no verão, a gente pode plantar girassol na primeira semana. Só até a primeira semana. Que dá pra plantar girassol no inverno, cara. Que doideira. Sabia disso não, cara. Soja é basicamente primavera e verão. É um bom período. Milho entra no verão. Dá pra plantar batata também, viu, doido? E beterraba. É rabanete japonês, chupa. Essas coisas, cara. Arroz, mano. Arroz planta no verão, viado. Interessante. No tanto quanto interessante. Sim, sim, cara. É, dá pra gente rotar... Vamos ver como é que ficaria uma rotação. A gente montasse. A gente ia colher, sei lá... Trigo, canola. Colheria canola. Depois a gente ia colher... Arroz. Cadê o arroz? Não achei o arroz, não. Rice. É, achei. Não, não, eu sei que é rice, mas não tava achando, pô. Aí, Fernando, é sacanagem. Cara, dava pra deixar os campos de pouso, mano. Parado. Descansando. E a gente ia pegar a produção máxima de canola de arroz, mano. Uma boa. É uma boa. É uma ideia interessante, né? Só que o caso seria arroz e sequeiro, né, mano? Será que dá bom? Olha, eu acho que dá, mano. Porque tem o arroz, arroz, arroz. Tem os campos irrigados aqui também, né? Pra gente trabalhar com eles ali. Por exemplo, aqui na direita já tem uns ali que dá pra gente secar. Eles também, né? Dá pra fechar ali a comporta dele e a gente trabalha com ele seco, né, cara? Não sei muito bem como é que funciona essa questão da irrigação do arroz, não. Aqui no jogo, galera, não tem função, viu, cara? É somente beleza mesmo, mas ele não altera, por exemplo, na umidade do solo, né? Se eu alterasse, ia ser interessante, né? Ia ser meio roubado, mano. Ia ser de verdade interessante, cara. Mas eu tô animado, Fernando. Pra gente trabalhar com as culturas diferentes aqui. Também, viu, Dudu? Fala pra você. É verdade. Pra nós armar umas boladas aqui, velho. Ia ser interessante. Vixe, a cultura é diferente. É bacana, hein? Com certeza, mano. Rapaziada, seguinte, galera. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você não viu o episódio que saiu ontem, mano, de corte da live, cara, dá uma assistida lá que ele tá super bacana, interessante. Eu acho que vocês vão dar risada, mano. Fala, foda. E aí, moreno? Foi da hora, mano. Eu acho que vocês vão rir pra caramba, cara. Assiste lá, vai. Foi um belo episódio, mano. Deixa seu like aí no vídeo. Cara, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve em nosso canal. É só clicar em inscrever-se aí, mano. É de graça. Não custa nada. Segue a gente na The Live. E também segue o canal do Ferrandão, mano. Se quiser seguir a gente no Instagram também, o link tá na descrição. Fechou? Galera, tamo junto, mano. Família Total Games. Vamos que vamos. Rumo aos 200 mil. E é nóis. Falou, galera. Valeu, valeu.